Fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, hoje eu tô na região de Monte Santo de Minas Fazendo uma pedalada, tá caindo água E hoje é 18 de novembro de 2018, um domingo Vou mostrar pra vocês o açude aqui Tô tampando a câmera aqui com a mão, pra não cair água Açudinho normal, mas eu resolvi Achei interessante Filmar aqui Principalmente com chuva Vocês podem ver que tá bem verde o tempo Vai escutar até o barulho da chuva E aí Vamos lá. Domingo muito bom para pedalar, ainda mais com essa chuva fina. Se você puder já deixar o joinha para mim, ajudar o canal a crescer. Aqui é bom para pescar pelo jeito, afundo. Para notar que está fundo o açude. Agora vou trazer umas varas aqui e pescar um pouco. Deve dar uns 15 quilômetros a minha casa. Vai perto. Está cheio de Itaboa. Um lugar bom para pescar. Um pássaro. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos por ter assistido. Até os próximos. Tchau. Tchau.